Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim com mais um vídeo para vocês de porta-pano de prato e dessa vez nós vamos fazer esse lindo avocaxi usando sushi. Não gasta quase nada. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Então, nós vamos precisar de uma argola grande, uma pequenininha, uma fitinha de cetim. Esse aqui é o molde do avocaxi. Eu vou deixar as medidas para vocês depois. Esse tecidinho, escolhi esse tecido amarelinho, já risquei aqui no tecido. Aí eu vou costurar a máquina e vou deixar abertinho aqui e aqui, na parte de cima. Nós vamos achar tom. Vamos usar 11 círculos de 9 centímetros, para a gente estar fazendo fuchico. As folhinhas eu cortei em feltro, mas quem quiser pode cortar em tecido também. Aí eu vou estar mostrando para vocês como eu cortei essa folhinha. Então, pessoal, eu peguei o feltro, aí eu escolhi, você escolhe o tamanho que você quer. Porque a folha ali eu não usei molde. Então, eu dobrei o feltro, peguei aqui no biquinho e dei a voltinha aqui, ó. E fiz com força folhinha. Aí eu fiz dois menorzinhos, dois mais larguinhos, dois mais estreitos. Então, a folha eu fiz isso aqui, entendeu? Dobrei o meio e cortei. Não é mais difícil, não. Então, agora nós vamos fazer o fuchico. O fuchico, quase todo mundo sabe, né? Não tem muito segredo. Aí nós vamos estar usando 11 fuchicos. O que nós vamos também estar usando, esqueci de pegar lá, é fibra siliconada. A gente está fazendo o enchimento aqui do abacaxi. E aqui no meio desse fuchico aqui, vou pegar a cola de silicone. Isso aqui é cola de silicone fria, mas pode ser cola quente. Eu vou dar um pinguinho aqui. Vou vir com o chatom e vou colocar aqui no meio. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar a volta aqui do abacaxi. Deixar aqui abertinho, bem pequenininho. E aqui, pra gente estar colocando a folha. Então, vou lá e já vem. Então, pessoal, já costurei. Agora eu vou recortar. Então, pessoal, agora eu vou encher aqui. E... Aqui onde a gente deixou esse buraquinho aqui, vai ser onde a gente vai estar passando agora a fita de cetim. Então, nós vamos pegar um pedacinho da fita de cetim. Vou estar passando aqui. Vou colocar só um pinguinho de cola aqui. Agora o que eu vou fazer? Onde a gente deixou aberto aqui, ó. Deixou a aberturinha aqui, né? Então, aqui agora, nós vamos estar colocando. E nós vamos costurar. Faz o pontinho bem pequenininho aqui. Ou seja, a gente já costura fechando aqui e já costurando a fitinha de cetim. E aí Aí eu passei aqui por dentro. Ficando assim. Depois aqui a gente vai colocar um lacinho. Então, pessoal, as folhas. Nós vamos pegar a folha. Dar um pinguinho de cola aqui. E vamos dobrar. Assim. A gente vem com a segunda. Mesma coisa. Pinguinho de cola aqui. E dobra. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos uni-las. Vamos vir aqui do ladinho. Passa a cola aqui. E aí Mesma coisa do outro lado. Bem pouquinho. Não precisa ser muita cola. Ficando assim, ó. A gente vai unindo assim. Aqui do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou unir aqui, ó. As pequenininhas. As menorzinhas, né? Aí eu vou passar a cola aqui no meio. E vou colocar essas duas menorzinhas aqui. Só que antes de a gente colar as folhas, nós vamos pegar a argolinha menor. Vamos passar aqui na fita de cetim. Vou dar um pinguinho de cola aqui pra estar segurando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar aqui, como se fosse um fuchico mesmo. Só que antes de fechar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Vou passar um pinguinho de cola aqui. Vai estar colando aqui dentro, ó. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Nas folhas. Nós vamos vir com um pinguinho de cola aqui em volta. E vamos estar colocando aqui dentro. E agora nós vamos vir com o fuchico e vamos puxar. Aí nós vamos arrematar o fuchiquinho aqui atrás, ó. Agora eu saio aqui dentro. E atrás fica desse jeito, ó. Então, o acabamento fica assim. Acaba até ficando bonitinho, porque daí não precisa estar colando nada pra tampar, né? Já coloquei aqui dentro, ó. Antes de fechar o fuchico. E colocamos as folhas. Agora nós vamos começar a colar o fuchico que nós fizemos. E agora, pessoal, aqui embaixo, eu vou colocar esse lacinho aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso porta-pano de prato de abacaxi. Espero muito que vocês tenham gostado. Bem facinho de fazer. E quero deixar também um detalhe aqui. Eu falei que era onze fuchicos, mas eu usei doze. Doze fuchiquinhos de nove centímetros, tá? Doze círculos de nove centímetros. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto